Não, deixa eu explicar um negócio, colô, não muta, é, novidades, além do mapa novo, para de falar no jogo, que saco, velho, olha só, presta atenção, agora, quando você é um ladrão e rouba um traidor, você vira um traidor sendo ladrão, você agora ganha acesso ao rádio vermelho, lembra que antes não ganhava, você não ficava com rádio, finalmente, agora você ganha acesso ao rádio vermelho, outra mudança Se você é um traidor, é o do traidor, se você é um traidor e você agora vai naquele lugar lá que deixa você interferir nos rádios, lembra que tinha uma opção, eu não lembro direito como é que era, mas você conseguia lá interferir nos rádios, isso aí é nos drops, você fazia isso, era nos drops, exatamente, agora não interfere no rádio vermelho, porque antes interferia, então você não podia se comunicar com seu parceiro, né, quando você interferia nos rádios, caiu de novo, só eu caí? Ah, eles fizeram pequenos ajustes na mecânica pra melhorar, entendi Ah, e uma última mudança, essa o colono vai adorar, agora quando você bota uma trap, você tem 3 segundos que a trap não ativa, então você não vai morrer nela logo na sequência, ok? Você não vai mais se esmudir na trap Eu nunca fiz isso, então eu tô tranquilo Eu não sei, eu vou fazer muita merda Mas isso aí só funciona, quem colocou a trap não funciona por 3 segundos? Então, ele fala aqui que são 3 segundos de grace period, não fala se é pra todo mundo Então deve ser todo mundo Mas eu acho que é todo mundo também Não fala, é todo mundo Te amo, te amo Bom, todos prontos, partiu Bom, a minha trap já virou jogos, então não fala mal dela Bom Muito alto, eu tô... Tô pronto Ai 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 vem aこちら Meu Deus, hoje vai ser difícil, viu cara Aonde vai? Aonde vai, nossa Vamo começar logo pra eu me livrar dele, cara Porque eu vou pra um lado, ele vai pra um outro e a gente se separa, velho Faz a baleta, esse ano Faz a baleta, esse ano Dá red aí seu velho Ai 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 Dá red logo É pior que é ele que tem que dar pronta aí Exato Eu vou matar se eu for traidor ou não Não, vamos jogar, mesmo que não venha um mapa novo, porque se não, uma hora não tem nada. O mapa não tá estourado, é porque ele tava falando pelo TS que não jogou ao mesmo tempo. Oi gente, eu sou uma pessoa valorosa e estimada mesmo do grupo. Não é um mapa novo, não é. Nossa, mano, que legal. Ai, caralho. Mas eu não tô escutando até o que você tá falando. Tô vendo o objetivo aqui, o que que é. Por que não tão me ouvindo? Tamo ouvindo. Agora tamo. Agora tamo. Pô, lembrou. Mas eu tenho que apertar o mouse pra falar. Oi, Rai. Tudo bem, Rai? Fala comigo, Rai. Ó, é o de cavagem. Meu pau. Como é que joga? Como é que joga? Caralho, cadê a pedrona? Não tem pedra. Ah, tem aqui na frente. Ah, caralho. Ei, Thiagão, pera aí, Thiago. Eu não tô fazendo nada. Stolen, tá... Tá dando porrada no batera, eu sou médico. Tá estourando... Tá estourando o mic do Stolen pra mim. Não sei nem só pra mim. É, aqui também. Tamo ouvindo, batera. Tô ouvindo, tô ouvindo, batera. Pô, eu só consigo falar assim, mas tá no mouse, velho. No controle tá funcionando. Se o controle não é toggle, será? Não, só... Tamo te ouvindo. Ei! Ele tá meio baixo. Sabe o que tá acontecendo? Ó, o do Van Depp tá estourado também quando ele grita. Tá... Cê ouviu como é que tá o Van Depp agora, Stolen? O seu tá tipo assim quando você fala alto. Quando você fala baixo, fica normal. Mas quando você fala alto, ele dá essa estourada, entendeu? Beleza, beleza. Cadê? Me dá uma pedra. Ô, Van Depp, que botão você aperta pra controlar? Mano, eles mudaram a posição das pedras mesmo. Cadê as pedras? Aqui, pedra. Quem que eu sou? Eu sou detetive, filhos. O cara é um monstro. Nossa, eu não lembro quando eu fui detetive outra vez. Tá... Gente, vai ter que dar um tempo até ajustar os áudios aí, mas... Já pegou teus pau, Van Depp? Eu acho que o Van Depp é um traidor. Não, esse aí já tá destruído. Você tem que quebrar aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é uma árvore inteira, tá vendo? Pega... Pega três... Derruba três árvores. Aí eu te dou uma... Eu tenho uma pedra pra te dar depois aqui, que aí você já faz teu bagulho. Você não é... Não sou. Tá cortando o que você tá falando. Você tá com dificuldade aí de falar junto. É de cavar, né? É. É de cavar. Quatro peças. No X1 é ruim pra ti. Falando com o que o Colô? Falando com o X1 é ruim pra ti, Hayashi? Impressão minha. Tá falando sozinho aí, Colô? Não, eu tava falando com o Thiagoide. O Thiagoide. O Thiagoide tá muito suspeito. Ah, o Thiagoide. Muito suspeito. Ele tá aqui embaixo. Entendi. Ok. Essa aqui a gente já perdeu. Vocês tão ligados, né? Conseguiu aí, Van Depp? Oi. Tá com quantas madeiras? Quatro. Ótimo. Ó, pega essa... Pega essa pedra aqui dentro aqui, ó. Aí agora você vai ali na... Aí, pega aí. Vai na mesa e faz a foice aqui, ó. Nessa mesa. E faz uma fogueira também. Na verdade faz duas fogueiras. É, acho que é uma pedra. Eu trouxe uma pedra pra ti. Vai cagar. O que é isso aqui? Caralho, soltaram o pau aqui, mano. Pô, às vezes funciona pra falar, às vezes não funciona. Você não deve tá segurando o botão direito aí, mano. É o RB, LB? É o RB, LB do controle é uma bosta. É o RB, LB, LB, LB. É, então a ideia é... Ó, mas você viu como eu tô parecido com o pai? O pai tá parecido? Tava um pouco mais fininho, mas... Onde que eu vejo as fotos? É aqui, ó. É aqui embaixo. Cadê meu negócio? Tá no teu inventário. É do lado da pá aqui. Nossa, tá muito baixo o seu som, Stoney. Pode dar uma aumentada, viu? Tá baixo, Stoney. Aqui, ó. Aqui você pega a pá e aqui você pega a foto. Como que eu faço fogueira? Que eu já vi vocês fazendo fogueira. E agora? Tá melhor? Duas madeiras. Tá melhorzinho. Batalha entende, batalha entende. Você fez sua fogueira ou não fez? Eu? O que você tá fazendo? É que vocês estavam puxando a faca aí, mano. Eu não sei. Solta, solta o botão. Vem cá. O Thiago tá me batendo antes. É esse aqui? Você arrombando aqui? Vem cá. Pega essa pá aqui. Esse aqui é o primeiro objetivo. Esse aqui é de cavar, ó. Tem que pegar a pá e aí você tem que vir aqui, ó. E examinar. O que é gasolina? Joga fora isso aí. E agora, ó. Examina essas fotos aqui, ó. Que aí vai te mostrar onde você tem que cavar. Aí. Hum. Aí são quatro lugares. Tá vendo que apareceu ali as fotinhos na tua esquerda? Embaixo do timer. Ah, apareceu as fotinhos na esquerda. Obrigado. Aí você pode dar um cycle entre as... Tá, vem comigo. O Stolen disse que foi pra direita, né? Então a gente vai pra esquerda. Tá vendo que na fotinho tem uma... Lá em cima tem a bússola, tá vendo? Norte, sul, leste, oeste. Sim. Então. Daí nas fotinhos tem o desenho da bússola, bem no canto direito. A que a gente tá indo aqui é uma que tá falando que tá no W, tá ligado? Então é pra lá que a gente vai. Pô, esse negócio ocupa um inventário, não tem como ter mais coisa no inventário. Tem como fazer uma mochila, mas só aumenta um slot só. Desce daí. O que que eu faço aqui? Desce, vem comigo. Ah, achei que tinha que matar aqui. Matar. Ó, isso aqui é frutinha, por exemplo, ó. Se tiver com fome, dá pra pegar isso aqui e comer. Tá com inventário cheio, né, mas... Pô, é bem mais legal aqui essa bosta. Tá, vamos indo, vamos indo. Vem comigo. A gente tem que ir pro W. A gente tá no SW. Foge, foge, foge. Vem comigo, só vem, só vem. Corro, acabou. Não corre, você só anda. LT, tô apertando LT, não corre. Só vem, só vem. Aqui a gente tá no W. Se tu me levar pro canto pra me matar... Não, tô te levando no canto pra te matar, relaxa, filho. Aqui, ó, aqui ó, tem rádio, ó. Isso aqui é caixa de rádio, tá vendo? Abre aqui, ó. Vou pegar o rádio amarelo, você pega o outro. Aí você arrasta pro slot de rádio aí. Pegou? Ó, você tá me ouvindo no rádio agora? Tô. Então, é, o seu botão deve ser o... O RB, no caso. Se eu uso o RB pra um, o RT... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. É que não aparece aqui com o quê? Aparece o quê? Ó, é por aqui que vai ser o coiso, calma aí. É, não, não vai aparecer no aberto o que você tá falando. Você não tá falando no aberto, você tá falando no rádio. É, calma, não é isso aqui. Eu tô tentando identificar onde é o lugar de cavar, entendeu? Você tem duas fogueiras aí, é isso? Ou uma só? O que que você fez? Eu tenho dois negócios de... O que que foi essa explosão? Não fui nada, não fui nada. Bota uma fogueira aí no chão. Bota a fogueira na mão e segura o botão. Não, você não tem a fogueira em si? Não, tem uma... madeira. Você não fez a fogueira, tinha que ter feito lá na... na foice. É, aí você tá botando madeira na fogueira, mas não precisa. Mano, explodiu alguma coisa muito aqui perto, cara. Você não ouviu uma explosão? Pior que não, tô cozido. Tá, vem comigo. Aqui, batera! Oi, peguei a do W, tô voltando lá colocar. Pegou essa que é perto da... Você pegou essa que é perto dos bagulhos azuis aqui? Ah, deixa eu ver aqui. É, essa aqui perto dos bagulhos de gelo, né? Ou você pegou a do cantão? Tá, eu vou pegar a do cantão ali. Não, a do cantão, a do cantão, a do cantão, que tem... Tá, então não foi a daqui. É não, foi a do cantão, é a quadradinha, é a quadradinha. Tá, eu vou pegar daqui então. Eu acho que batera suspeita, vamos matar ele. Calma. É aqui ó, é aqui ó. Batera, tá me ouvindo ainda? Tô. Você ouviu uma explosão? Não, uma explosão. Agora há pouco? Eu tava vindo com o Van Depp aqui e ouviu uma explosãozona, vagabundo. É mesmo? Vou ouvir, cara. Vou ouvir mesmo. Estranho, hein? Diz comer! Pega as frutinhas vermelhas ou a branca. A vermelha é pra vida. Vida ali, a comida, né? Pro bife, a vermelha e a branca... É, essas aí que você tá pegando são blueberry. Essas aí são comida. E aí tem isso aqui também, ó. Essas plantinhas verdes aqui, ó. Já tá vermelho minha comida, já tá vermelho. Essas plantinhas verdes é vida. É, eu vou morrer se eu não comer, velho. Não morre, você não morre. Relaxa. Vai ficar meio fodido, mas come aí. E ó, essas casas... Essas plaquinhas aqui indicam a direção da casa, tá vendo? Inclusive, vamos voltar pra lá, bora. Ah, as plaquinhas indicam a direção. Aquilo ali que eu cavei, você viu o cavando? A gente não fez nada. Não, claro que fizemos. Eu cavei a peça, eu peguei aquela peça. O Batéria pegou a outra, segundo ele, né? Fui cavando e depois foi embora. São quatro peças no total. O Stolen tinha dito que foi atrás das outras que ficam do outro lado do mapa. Agora tem que confiar que ele foi mesmo e não morreu. Quem será que é traidor? Você é traidor, não? Não sou traidor, filho. Eu confio em você, eu não confio. Vou ficar com esse negócio aqui. Esse aqui é pra... Pega um empadão e vaze. Vou pegar. Alô? Vai pegar minha fogueira. Minha fogueira, porque eu tava fazendo empadão... Cadê, colono? Você pegou alguma coisa? Eu também peguei um empadão. Fez alguma coisa, colono? Cadê o povo? Esse empadão tu pegou, Batéria? Peguei um. Tá, não pode. Pode pegar um empadão ali, Hatch. Vou pegar um empadão. O outro pra quem que eu vou dar? Você não viu mais ninguém? Cadê o... O Thiago Adi não tava com você? Cadê ele? Hatch, fala comigo. Fala comigo. O que tu tá fazendo? Eu fui lá pegar a peça. Acabei de voltar com a peça. Tava ensinando o Van Dep, filho. Tô com uma peça aqui já. O Batéria tá com a outra. O Stolen que sumiu e não sei se voltou. Cadê o Stolen? Já era pro Stolen ter voltado, hein? Coloquei o Stolen. O Thiago caiu, né? Quem tá aqui? Eu. Ah, tá. Você já botou o seu aqui? Coloquei o meu lá. Coloquei, coloquei. Faltam dois agora. O Redondinho... Então, o Stolen foi atrás, cara. Eu tô achando que o Stolen é um, hein, mano. Não, você é? Não, tá faltando um só agora. Quem que botou o que já tá ali? Se você for, eu vou te matar. Tá falando no rádio. Eu tô batendo um colono. Eu acho que o Van Dep é batido. Isso aqui é um evento. Isso aqui é um evento, Van Dep. Você vai ser teleportado. Van Dep, eu falei pro Van Dep... Van Dep dar no meu olho e ele teve coragem de dizer que não era um traidor. Onde que eu tô indo? Calma. Isso aqui é um evento do jogo. Tem alguns eventos diferentes. Esse aqui é um de teleporte. Então, todo mundo é teleportado pra um lugar aleatório. Opa! O que que você fez agora? Opa, tudo bem. E aí, Gabe? O que que você fez até agora, hein? Eu tô sozinho. Eu peguei a peça da direita. O que que é isso comigo? E o Stolen? Cadê o Stolen? Que eu já peguei uma peça também. Tá faltando uma peça só. O Stolen falou que tava na direita também e ele pegou a mesma peça que eu. Oh, tem alguém aqui. Tem alguém aqui, ó. Quem tá andando aqui embaixo? Alô, alô. Alô. Conseguiu a peça? É pra cima. É pra cima. O que que é pra cima? A casa? A última peça. A casa acho que é pra cima. A casa é pra cá. Não, mas e a peça? A gente tá atrás da última peça, mano. Se a casa é pra esquerda, a última peça é pra direita aqui. Não, a casa é pra baixo, ó. A casa é pra baixo aqui, ó. Mas a peça é pra direita. Tá, mas vamos voltar pra casa. Eu não sei onde a gente tá, gente. Não necessariamente tá na direita. A gente deve tá no norte total, mano. Se a casa tá pra baixo. A casa é no meio, ó. Sim, sim. Mas vamos voltar lá pra ter certeza. Até pra gente recuperar a bússola. Alguém me ouve? Alguém tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Segue as placas de casa, Vandev, pra você chegar na casa. Tá faltando uma peça só, cara. Eu peguei uma. O Batera pegou outra. Eu peguei o membro do Gabe. Eu tô com o Stoller e com o Gabe aqui. Tô voltando pra casa. Cheguei lá e peguei também. Pode crer. Pode chegar. Ó, tá chegando todo mundo aqui. Ei, ei, colono. Oi. Ó, cheguei com eles aqui. Encontrei eles. Puta, me escuta. Quem que é, traidor? Toma a mim. Oi, fala. Ah. Eu perguntei pro Vandev, falei pra ele assim, Vandev, olha no meu olho e fala no meu olho. Ih, minha porra. Falei não. Falei não. Falei não. Ele não falou nenhuma palavra. Colono, vai de mim. Colono, vai de mim. Colono, vai de mim. Que isso? Eu falei que ia fazer Stoller. Eu falei que ia fazer Stoller. Colono, você viu meu personagem aqui, Colono? Você viu meu personagem aqui? Ah, vem de mim. É bem aqui, ó. Vê onde tá aí o Colono aqui. Ah, tá parecido, velho. Tá nice, tá nice. O meu tá bonito. Um cara de japonês achando que toca violão. Que que é isso aqui? Não, japonês não. Ah, eu sou o cantor do grupo, filho. Eu sou o cantor do grupo. Ele tem a máscara. Nem dá pra ver ele. Vocês estão perto do assassino, porros. Sei. É neblina, filho. Tá com neve. Tá com neve lá. O Thiago caiu, é isso? Caiu o Thiago. Caiu o Thiago. Caiu o Thiago. Caiu o Thiago. Ó, tá faltando uma peça só. Eu já sei qual que é que eu tô vendo aqui. É aquilo lá depois da ponte, né? É o pezinho, o pezinho de academia. Eu vou lá buscar essa porra. Tu que pegou a da área nova lá então, né? Eu peguei uma do gelo, a batera pegou a outra. Peguei a outra, sim. Eu peguei a de W. Mas tem algo muito estranho aqui. O que? Vai me dar comida. O que? Tem um traidor entre nós, filho. Talvez dois. Tem um traidor aqui. Vai tentar muito perto de mim. Peraí. 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 Peraí comigo aqui. Peraí comigo. Ó, vem. Eu quero uma pessoa comigo pra ir pegar a peça. Não mais que uma pessoa. Eu vou. Eu vou com você. Não, não. O colono não conta. Eu quero alguém que... Além do colono. Não, porque olha só. Tem que ficar... Tem que ficar... Tem que ficar alguém aqui vigiando pra não fuderem o primeiro objetivo. E a gente já também partir pro segundo depois, entendeu? Gente, vai achar o primeiro objetivo. Cala a sua boca. Vambora. Tá bom. Você quer vir comigo? Você vem, colono. Se eu não voltar, vocês sabem que o colono é o traidor. Certo? E aí, ó. Stolen Gabe. Calma. Fica vigiando aqui. Rapidão. Eu já volto. Vandepe, fica aqui. Fica aqui, Vandepe. Não vai. Fica aqui, porque eu posso falar com você pelo rádio, mano. Aí você me fala. Você me fala pelo rádio, cara. O... O... O Vandepe pelo rádio. Cala a sua boca, velho. Tô achando. Eu tô realmente achando. Eu quero... Eu tenho o rádio e o Vandepe também. Eu quero justamente que ele fique pra se... Se ele tiver morrendo, ele poder me avisar. Como que liga o nomezinho? É verdade. Não tô, não. Quem achou o rádio? Eu achei o rádio. Não tava. Agora eu tô. Obrigado. Tá falando comigo, não com eles. Você é traidor, Coló? Eu não sou traidor, Rax. Olha no meu... Olha no meu olho. E fala que você não é traidor. Vai, não vai. Filho da puta, você nem tente, filho. Eu tô mais full que o Batman, tá? Ó, é aqui, ó. É aqui. Vem cá. Eu não sou traidor. Foi só uma brincadeira sadia. Eu juro. Eu sou um soldado. Vamos abrir a... Você é um soldado mesmo? Eu já achei o arsenal. Eu vi o arsenal. Quantas pessoas? É três? São três. É, pro outro lado o arsenal. Não é pra cá, não. É... Deixa eu só pegar um negócio aqui, rapidão. Cala a boca. Não é mais pra lá, cara. Vamos ter que parar, ó. Só... A gente tá indo buscar... É aqui, ó. É aqui, é aqui. Cava aí. Eu não tenho pá. Então fica longe de mim. Sai de perto. Vai longe. Eu vou cavar exatamente onde você tá e onde eu vou cavar. Fica longe. Eu tô segurando uma empada. Como é que eu vou te matar de empada? Filho. Vai pra longe. Você tá perto demais ainda. Pô, quanto mais você demorar, mais a gente vai perder a partida. Aí. Eu só tô tendo uma brincadeira sadia contigo. Vambora. O que que você falou? Tudo certo aí? Tudo certo. Estamos voltando agora com a peça. Para. Eu tô achando que foi o Stolen. É sadia. Você tá com quem aí? Eu tava com o Gabe Stolen e o... De batera. Falando com o Van Depp, calma aí. É, eu acho que o Stolen é um. Ele é o traidor. Não, eu acho que o Van Depp não é, cara. Ele... Eu tô achando que tu e o Van Depp não é, cara. Caralho, por que que você tá achando... Meu Deus do céu. Cala sua boca. Por que eu tô tentando... Tô sendo sincero, velho. Tô contando minha... Não, cara. É, olha só. Eu acho... Eu vou te falar. Eu vou te falar o que eu acho. Eu acho que é Stolen e eu acho que o outro era o Thiago que caiu. Tá? Eu não vi nada. Não vi nada. Mas eu acho que é esses dois. O Stolen tava muito estranho. Ele falou que foi pegar o item e não tinha item. Daí ele usou o teleporte como desculpa. Falou que pegou o mesmo item que o Gabe. Enfim, vamos ver. Estamos chegando na casa. Tô chegando agora com o último item. Ah, tu sabe que se eu fosse eu já tinha te deteitado. Eu tô vendo que não sei. Estou ouvindo alguém aqui embaixo. Quem tá aqui? Alô, alô, alô. Cheguei, cheguei com o item. Chegamos, chegamos. Boa. Ninguém roubou? Não deu nada ruim aqui? Não, tava safe, tava safe. Feito. Vandeep sumiu só. Vandeep sumiu? Vandeep tá cortando a árvore aqui embaixo. Não, Vandeep fez... Não. Vandeep tá aqui, ó. Vandeep. Vandeep tá cortando a árvore aqui embaixo, pô. Estou comendo e pegando comida. Vandeep tava no rádio com o Vandeep. Tava, tava no rádio com o Vandeep. Vandeep. São os dois traigões. Eu já tava achando que era o Hayashi e o Colono. Ih, é. Já sei que... Já sei. Eu acho que é Colono ou Estona, hein? Cara, eu acho que não é o Colono. Eu acho que não é o Colono. Pela... Pela aventura que eu tive com ele agora, ele teve muita chance de me atacar e conhecendo ele, ele teria feito. Tá, agora a gente tem que achar o segundo objetivo, ó. É sul, NE ou N. Agora é norte, nordeste e sul. Eu acho que aumentou o nosso volume, não o teu. Não, é o meu. É o meu. Aumentei o meu, mano. Não tá baixo o estouro pra tirar daqui. É, ele já tá... Ele tá melhor. Ele não tá ideal, mas ele não tá tão baixo, não. É que ele ainda tá dando as estouradas quando ele fala mais alto. Eu não sei porquê, mano. Olha lá, e agora? Olha aqui. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, eu tenho mais um piquizinho. Cadê o Batere, hein? É aqui, porra. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. A gente tem que se dividir, tá? Vandero, vem cá. Vandero, vem cá. Dois pro N, dois pro NE e um pro S. Quem vem pro S comigo? Vem cá, cara. Vem, Colono. Eu e o Colono pro S. Eu tô desconfiado do resto. Eu tô desconfiado do resto. Um abraço. Um abraço. Não, você fica aí, Vandev. Vai com eles. Eu me fiz, filho. Acho que só você faz medkit. Já botei pra dentro o empadão goiano. Tava muito bom, inclusive. Você percebeu que o Stolen tá estranho? Não percebeu? O Stolen pra mim... O Stolen é estranho, cara. Quando é que ele não tá estranho? Sempre tá estranho. Pois é. É que o Gabe também tá meio hipócrita. Vai, Gabe. Eu acho que tu tá me carregando só pra eu não matar os assassinos. Calma, vocês estão indo os quatro juntos? O Flan. Ai, desvia, desvia. Não, o Stolen quer separar eu e Gabe. Ele quer te deixar com o Gabe? Sim. Isso é perigoso. Não aceita. Vai com o Batera. Eu sei, não. O Van Depp acabou de me falar que o Stolen tá querendo fazer com que vá... Ele... Vai Van Depp, Gabe, Stolen e Batera. Por quê? Porque provavelmente o Stolen quer matar o Batera e o Gabe mata o Van Depp. Vamos voltar. Não é sul. A gente vai ter que peitar aqui, cara. Vamos, vamos, vamos. Não me bate, tô tentando não te bater, tô cuidando. É, acertou, né? Mas tudo bem. Vamos, vamos, bora. Vamos direto pro... Vamos direto pro E, porque o E era outra possibilidade. Não é aqui no sul, inclusive, o objetivo. Já vi com o Colón. É, safado, tô pedindo. Mano, a gente vai ter que matar esse urso também, eu acho, hein? Não, não, esse a gente de branco. Só sobe. O urso é mais burro que o lobo. Ó, aqui o Phil. Vai ser pra cá. Opa, urso. De novo. Não, de novo branco, por si. É, esse é mais... É Geraldão. Ai, me deu duas... Morre. Morreu. Já tem mochila, senão pega as peles. Não, não tenho. Tá vivo ainda. Tá vivo. Não, mas esse... Mano, esse fio tá pra baixo, cara. Ih, chegou. É no sul mesmo, eu acho, Colón. Vem comigo. Chegou o crete de rádio aqui. Tá sozinho? Tá sozinho? Tô, sozinho. Desceu, peraí. Eles só vazaram, pô. Capaz que mataram o Batera. Se não for, o Batera é os dois, é um. Eles foram... O Batera foi com os dois? Eles falaram que eu se separar, mas eles foram enquanto eu tava me aquecendo e não vi mais. O VanDeep tá falando que tá sozinho e acho que o Batera foi com os outros dois. O Batera deve tá morto nesse momento. Eu acabei de achar. É no S mesmo, cara. Eu vou marcar aqui. Ok, se o Batera sumiu. Eu tenho que descer? Eu confio que o VanDeep não matou. Eu não sei a marcação. Eu não tenho essas fontes. Não, não marquei ainda. Eu não marquei. O VanDeep não matou... Não sumou ninguém. Então... Não, o VanDeep não mataria ninguém. Ele não consegue. Ele me aqueceu. Vai ter que descer pra cá, sim. Esse é o de consertar. A gente vai precisar de todo mundo aqui, cara. Não todo mundo, mas pelo menos mais alguém. Mano, ele me mataria no bait. Ó, você tá vendo que marcou uma engrenagenzinha na sua tela? Você tem que vir pra ela. E... Pro sul. Vai tá bem no canto da tela. Tá, agora ferrou, mano. Eu tô falando pro VanDeep vir pra cá, mas... Só nós... É, a gente vai ter que... Então, eu tava ficando, mas eu tô indo... É o S. Você tá perto da casa? Eu tava, mas agora eu tô indo nessa direção. Mas sabe qual que é o problema? Quatro minutos, colônia. A gente tem que... Ah, o VanDeep tá aqui, ó. Cara, vamos tentar fazer nós três. Vambora. Fala com a gente, filho. Quando tu ouvir alguém. Não, eu já... A gente tem... A gente tem quatro minutos. Exato, exatamente. Tu tem suprimentos, VanDeep? Como é que tá a tua vida, tuas coisas? Fala com a gente. Então, eu só tenho fogueira. Eu preciso daqui a pouco usar. Mas como é que tá a sua vida? Sua barra de vida? Não, não vai precisar usar. Só quebra madeira aqui, ó. Tem slot livre. Pega madeira aqui e bota naquela fogueira ali. Como é que tá a sua barra de vida, VanDeep? Tá dois... Dois terços. Dois terços. Tá. Ih, olha aí. Olha aí o Batera. 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 Um game. Um dos dois morreu. Acabou de... Tenta pra gente quem são os babaca. Duas mortos. Vambora, vambora. A gente tem que começar urgente isso aqui, cara. VanDeep, interage com o... Interage com o bagulho aqui, ó. Isso aqui. Só clica em consertar. Bota madeira no fogo, Batera. Que isso? Foi sem querer, foi sem querer. Tá que pariu? Vem aqui, ó. Vem aqui e clica em consertar, mano. Não, eu vou morrer de frio. Oh, meu Deus. Eu vou botar aqui a fogueira. Eu vou botar... Bota madeira que a gente quebrou, filho. Tô botando, porra. Vai, vai aqui. Vai aqui no bagulho, mano. Vai, vou fazer. Só faz lag. Agora fica fazendo aqui, ó. Fica fazendo. Você vai se curar enquanto você tá fazendo. Fica aí. Fica aí. Segurando. Pô, isso aqui vai ser hard pra caralho. Você tá ligado, né? Você tem medkit? Me dá um. Você tem um medkit aí? Pra deixar comigo? Valeu. Começou. Vai, vai, vai. Calma, calma. Continua fazendo, né? Fica fazendo. Deixa que a gente mata. Fica fazendo. Vai lá, Vanep. Avisa que você estiver com a vida abaixo. Eu preciso comer, velho. Quem tem comida? Comida eu não tenho. Aonde? Vindo ali de cima. Calma, Vanep. Ele sempre vai... Ah, ele não bate em mim. Calma, ele vai morrer desse jeito. Pô, tá acabando minha vida. Ih, eu morri também. Puta que pariu. Esse aqui, mano, não vai ter como. Esse aqui tem que ter arma, velho. Me revive, me revive. Vou usar o medkit. Bota madeira. Você tem madeira pra botar aqui? Eu joguei. Ah, eu tenho. Calma aí. Para, para de fazer, colono. Senão, eu vou morrer de novo. Deixa eu me rilar primeiro. Tá. Vou morrer. Calma. Meu Deus do céu. Aqui é... Tá bom. Não dá pra fazer comida com isso aqui? Dá pra comer a comida desse bicho aí, mas você vai perder vida, porque ela tá crua, mas você vai recuperar a fome. Ih, tô quase com um negocinho de vida. Ah, vai, 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 vai. Continua. Agora eu já tô com vida pra tretar. Tô acabando o negócio de vida de ninguém. Vanep, você bate nos bichos com a foice, não no soco. Deixa a foice na mão sempre. Sério que ele tava dando soco nos bichos? Não, mas se você morrer, a gente revive, mano. A gente tem que terminar isso aqui, senão a gente não vai conseguir ir embora. Faz aí, faz o bagulho. Exato, deixa que a gente bate. Alguém gelou nós, sério? O killer morreu, então. Pois é. Talvez tá todo mundo morto já, cara. Não sei, não. Calma. O problema vai ser quando vier o urso, cara. Eu tô quase nada de vida, quase nada de comida. Só falta 25%, Vanep. Tá quase, tá quase. Segura. Tá todo mundo fodido, mano. Ó, tá vindo, tá vindo. Um bote em mim. Boa. Meu Deus, o Vanepinho. Oi. Por favor. Não dei você. Deu em mim, velho. Vai vir o urso, eu acho, hein. Fica esperto. Tenta ficar longe dos brothers. Me protege, me protege. Não deixa vir em mim. Monstros, monstros, monstros. Foi, foi, foi. Bora, 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 bora. Corre. Tá batendo no coleguinha. Vambora pra casa, vambora pra casa. A gente tem 25 segundos, cara. Tô com um peito de vida e quase... Precisa de vida. Fantasmas. Fantasmas. Vida. Exato. Dá vidinha pra nós. Aí, ó. Isso aí é vida, cara. O problema é que, ó. Vai zerar o timer lá em cima. A gente vai ficar... Vai ficar na nevasca eterna, cara. A gente tem que conseguir chamar o rádio e ir embora. Pega três frutas vermelhas que eu faço três. Eu não tenho nada de fruta de... Beleza. Que pariu, colono. Caralho. Você fala pra não bater numa merda dessa. Meu Deus do céu. Você me tirou mais vida do que eu vou ganhar me rilando, cara. Caralho, ele me derrubou ainda, velho. Ele que tava dando pronto. Que pariu, eu tô amulando. Caralho, velho. Ele foi a primeira vez, então. Calma, galera. Calma. Eu morri, cara. Ih, eu tô morrendo de frente. Não vai. Tô chegando. Segui o hash. Não, tô morrendo. Calma. Só segui o hash. A gente tem um minuto. Não vai dar tempo, eu acho, cara. Tô chamando. Já vai embora. Já sai da casa já. Já vai marcar o lugar. Bora, bora. É lá pro E. É lá pro E. Não, mas não recuperei nada aqui. Você sai da casa agora. A gente vai morrer de frio. Não dá mais tempo, filho. Acabou o tempo, sua mula. Vambora. Onde que é? É pro E. É pro E. Vem, me segue. Segue meus rastros. Segue meus rastros. É a marcação laranja lá no topo direito da tela. Ah, tá. Meu Deus, não vai dar tempo, chat. Caralho. Keep a run total. Não vai dar, velho. Eu já tô ouvindo. Eu tô ouvindo o caminhão, o trem. Ai, meu Deus. Vai ser no limite. Cai, velho. Aqui. Entra, entra, entra. Ai, vai dar. Ai, vai dar. Ai, vai dar. Ai. Não, 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 colono, colono, pelo amor de Deus. Diz que você tá vindo, colono. Ah, não, cara. Colono desceu, velho. Ah, colono desceu, velho. Ele não perdeu a marcação, falei, sobe. Se ele não tivesse, se o colono não tivesse me dado aquele dano lá, provavelmente eu tinha conseguido, velho. Eu não morri ainda, seus otários. Tô ali vivo, ó. Ah, mas você tá... Onde você tá falando, colono? Ah, ele tá com um PS. Ah, você morreu, né? Você só tá engatinhando. Caralho, velho. Colono foi muito burro, velho. Então, é que tem que olhar no mapa. Fica marcado pra onde vocês têm que ir. Então, mas eu cortei pra cima. Ele cortou pra baixo. Sim. Exato. Mas você tem desculpa, que é a primeira vez que você tá jogando. A questão é o... É, velho. Exato. Vai pro TS, o VanDep. Eu falei, colono, era pra cima. Você cortou pra baixo. Você ainda tem essa desculpa de ser a sua primeira vez jogando. O colono tinha que ter visto. O colono é burro mesmo. Eu disse que era no E. Eu tava no E. Não, mas dava pra ver onde ele tava, cara. Era só subir. Não, mas eu fiz a volta, ô burro. Colono, eu morri. Sabe onde eu morri? Eu morri literalmente em cima da porta do bagulho. Se você não tivesse me dado aquele dano lá atrás pra pegar as frutinhas, eu tinha escapado, velho. Ai, ai. Ele era o estranho, hein, caras. O Thiago caiu, cara. Olha lá, falei que era o Thiago e o Solen, velho. Eu falei. Eu tava sozinho, velho. Eu achei que era o VanDep. Como é que vocês morreram? O Stolen rirou. Eu encontrei o Stolen matando o Batera, eu matei o Stolen e morri pra louco. Eu era hacker, não sabia o que fazer como hacker. Não, o hacker é difícil mesmo, VanDep. Tipo, não vale a pena. Tu quase não usa. O hacker é quando você tá jogando solo. Mas tava escrito usar um poder, assim. Não, é porque você consegue abrir lugares usando placa, velho. É tipo isso, você consegue fazer isso. Só que você abre sozinho, você não precisa dos amiguinhos pra abrir, entendeu? Aí o que tiver de loot lá dentro, fica só pra você, se você quiser. É tipo isso. Não precisa dividir com ninguém. A questão é que, tipo, você não precisava de nenhum loot, porque o lugar foi, tipo, de... Você não precisava pegar engrenagem, nada disso. Então... É. Foi bem fácil a missão. É bem melhor, depois que você entender, você vai ver como ele é gostosinho. Cientista. Tudo bom, tudo bom. Posso cantar? Agora não tem graça porque não tem eco. Não pode. Ó, VanDep, pra você ver suas funções, é nessa mesa aqui, ó. Essa mesa aqui do fundo. Tá estourado. Não, mas eu vim, eu vim, mas... Eu não entendi o que é o hacker de qualquer jeito, né? Ah, mas aí você é burro. Olha, Pedrona. O hacker, o VanDep. É um negócio mais solo, porque eu tô jogando todo. Tá ligado? É, o do Colômbio também tá estourando. Tá estourando, tá estourando. Mano, eles pioraram o VoIP do jogo? Não é possível. Só não gritar, tá? Ah, beleza. Só não gritar é ótimo. Só não gritar. Procurar uma pedrinha pra dar uma pedra. Sai! Minha madeira, batera. Ah, entendi. É a minha madeira. Ó, tem uma portiola aqui pra abrir, hein? Aqui na direita. O quê? Eu tô só passeando. Eu sou agressiva. Pedra e uma madeira. Gente, que coisa horrível. Cadê a pedra? Cadê a nossa pedra? Aqui. Não, 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 não. É nossa pedra. Dropa duas, eu sou a mula. Segura. Aqui, ó. Me dá essa. Obrigado. Só preciso de uma. Pô, mais respeito, compadre. Não, mas você não pegou. A pedra tá aqui ainda. Eu peguei uma. Pegou? Então tá bom. Não confia no Gabe, ele é burro. Caralho. Ó, aqui você faz uma fogueira e uma foice, mano. Talvez você foi meu amigo. Você pegou madeira e os fentes pra fazer fogueira? Não, eu peguei. Só tem uma. Não confia no Japão. Pega duas. O que que é o objetivo? Já viu? Cala a boca. Para de ensinar ele a fazer as coisas, que se não ele vai ser um inútil. Tem que ensinar, caralho. Eu vou lá ver. Tem uma pedra aqui. Deixou uma pedra no baú, viu? Pega a madeira e dá pra fazer o... Mas é pra quê? Tem que abrir lugar? Como é que eu esquema ele? Eu vou ver agora. Caralho, vira agora. Aí tá de sacanagem. Sete... Sete engrenagens, seis placas e seis gasolina, mano. Puta que pariu. É, bastante coisa. Tem lugar pra abrir aqui na direita, viu? Vamos abrir, vamos abrir. Aqui, ó. Ah, não. Aqui já é o aberto. Não, aí já é aberto. Vê se tem alguma coisa. Não, não. Não tem nada. Tem um medkit só. Não tem. E um velho barreiro. Um velho barreiro. Vamos ali abrir o lugar ali na direita. Aqui, ó. A terra é traidor? Gabe. Não, não. Gabe? Vem comigo aqui. É o Gabe e Van Depp, mano. Vem cá, vem cá. Vem cá, abriu um negócio de três. Gabe e Van Depp. E Thiago? Vem cá. Thiago já tá... O que é pra... Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos abrir. Isso é a primeira abrida, Van Depp. Confia no Thiago, hein. Edita mal. Vem dar uma abrida aqui, ó. Vem, vem, vem. Vem dar uma mamada aqui, ô... É, porra. Vem, vem, vem dar uma abrida. Vamos aqui, gente. Vamos aqui, gente. O que é pra botar lá? É tudo, é tudo. Precisa de tudo. Ele não vai criticar meu abrida, mano. Só porque vai fazer uma piada. Tem que pegar os itens todos. Vamos lá. Pega de tudo, é. Precisa de... Eu achei uma de cada aqui. Cada. Uma de cada. Precisa de sete... Sete engrenagens e seis dos outros. Tem engrenagens só. Eu peguei uma gasolina só, mano. Ah, tem três engrenagens ali, ó. Dropa a gasolina aí, japonês. Vou dropar, vou dropar. Dropa a gasolina, tô pegando. É, porra! Calma aí que deu ruim. Eita, porra. Eu dropei a gasolina aí. É, meu irmão. Tô levando três engrenagens. Ai, mas tem todo mundo, velho. É um cara louco, velho. Ô, ô, meu Deus. Quer poupar ou poupar? Eu sei que você tá aí, né? Tá com quantos itens aí? Não, tô com três engrenagens. Uma placa, três gasolina e três... E uma engrenagem, desculpa. Uma engrenagem. Tá. Achamos bastante coisa, até. É, se abrir mais uma, se pá dar, velho. É, se for um lugar bom, né, pelo menos. Ó o Batera, sabotando. Batera, não sabe. Eu só tava olhando, tava olhando. Batera, Batera. Não, já vem aqui, ó. Vocês dois, já descem aqui. Deve ter uma casa aqui pra baixo e a gente já completa essa merda. Tá bom. Vou subir aqui pra ver se eu vejo. Tem a casa aqui? Não, deve ter. Não, aqui é um negócio de pegar informação aqui, velho. Caralho, será que isso aqui é pedra? Tem, tem uma casa aqui do lado. Sim, é pedra. É que tem uma iluminação diferente. É uma casa pra cá, ó. Vem cá. É o RTX, tá ligado aqui na pedra. É o RTX, tá ligado. Entendi. Não é verdade, não é, mano? É verdade. Ó o traidor chegando. Nossa placa lá. Ih, traidor. Ih, meu traidor. Ih, xixi. Tem mais nossa placa lá. Caralho, tô desconfiando. Então tá quase acabando. Aqui a gente finaliza, eu acho. Caralho, mãe. Vai ficar me travando, desgrado. Oi. Oi. Olha o story, eu tô sentindo bem estressado. Achei uma placa e uma engrenagem só, mano. Tem uma placa, tem uma gasolina ali sobrando. Tem uma engrenagem aqui. Calma, deixa a gasolina aí que eu pego e você pega a placa, o story. Peguei, peguei, peguei. Ah, então beleza. Ah, é? Tem alguém passando aqui fora, hein. Aqui é... É o Van Depp. É o Van Depp. Pega tudo, Batera. Gasolina também? Tudo, tudo. Tudo, tudo. Eu tenho slot, deixa eu pegar aí. Eu peguei, 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 peguei a placa. Pega a gasolina então. Peguei. Ah, não, mentira. Eu deixei a... Pega a placa então ali que eu tô sem slot. Eu achei que eu tava... Peguei, peguei, peguei a placa. Eu acho que agora a gente completa já. Eu vou botar a armadilha, hein. Eu vou botar... Eu vou pegar a armadilha, velho, talvez. Tô ali, entra aí, não. Quem não tá aqui? Thiago que não tá aqui, né? Ah, não. Thiago tá aqui também. Meu, tá todo mundo aqui? Eu acho que tá mais suspeito. É, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá todo mundo aqui. Eita, galera, aí. Fudeu, fudeu. Ai, tô ficando com frio, fudeu. Calma. Tô aqui. Tô ficando com frio, caralho. Aí chegar aqui e roubaram, quer ver? Vocês não é quem diz que é. Foi isso, né? Ó, não. Tá quase acabando. Bota aí. Fudeu, alguém na fogueira, por favor? Mano, a casa é aqui do lado, seu velho. Botei tudo. O que eu tenho que fazer com a gasolina? É, eu dropar a gasolina no meio do aberto aí, hein. Eu dropar ali que eu vi, hein. Eu dropi, eu dropi. Tem que botar no objetivo ali, ó. Onde que é? Aqui dentro. Ali dentro. O que que é esses... O que que é esses negócio aí de paraquedas? É, item. É aí onde o batera tá, bota aí. Cara, vai faltar uma engrenagem, mano. Engrenagem? Ah, vamos fazer, a gente faz. Uma engrenagem. Só uma. Calma aí, eu vou fazer. Fica vigiando aí. É isso, não é alvando, então. Falta uma, né? É uma engrenagem, é uma. Eu vou fazer. Já tem pedra lá na casa. Vou pegar madeira aqui, eu faço. Tancou frio, Daniel. Ei, ei. Ah, achei que os japoneses batam na rua, hein. Por que que isso aqui tá amarelo aqui? Pra que você vê mais longe. Tô na merda, velho. Tô na merda, velho. Eu peguei umas frutinhas no caminho. Ah, legal que agora veio pedra na frente da casa. O que que falta, ah? Uma engrenagem, vou fazer aqui. Uma engrenagem. Azul, aqui é uma engrenagem. Cala a boca. Cala a boca. Tá, tá consertado. Vixe, agora é tudo pra esquerda lá. É W, NW ou N? N, N, NW. Tá no mapa. Vem aqui na casa que eu te mostro. Tem comida aí, Batera? Não, vou pegar agora, cara. Alguém tem uma comida pra me dar? Não, não come não, Vonep. Calma. Se você fritar ela aqui, você ganha bem mais vida. Vem cá. Onde que é os lugares, japonês? Eu escutei esse falso. É W, NW ou N? Beleza. Vem aqui, cozinha ela. Ah, deixa eu cozinhar as frutinhas. Pô, podia dar pra cozinhar uns três, em vez de ficar cozinhando um só. Ah, o Thiago foi pra onde? Não, só um. O Thiago é suspeito. O Thiago é suspeito. O Thiago falou que ia pra onde? Eu não sei, mano. Eu não vi o Thiago. Ele me deu umas duas. Pô, eu vou pro W, velho. Não, o japonês deu porrada em mim também. Eu tô suspeitando dele. Ih, eu dei porrada? Você tá doidão? Eu vou lá pro japonês aí, então. Pô, porque esse jogo é muito, mano. Legal aqui, amamos. Tem que achar os fiozinhos, mano. É, não tô vendo nada aqui, cara. Acho que não é aqui no W, não. Vou pro N, então. Bora pro N, bora pro N. Ah, vamos já passar no NW. O NW era uma possibilidade também. Ah, aqui tem um bunker, mano. Quer dar uma olhada, né? Ah, vambora. Ah, acharam. Ah, acharam. Boa, então vamos olhar o bunker. Então já vamos olhar o bunker aqui. Vamos pegar item. A gente já leva. Mas tinha que saber. Se ninguém tem rádio, vai falar com o outro lado. Ah, mas vambora. A gente só leva. Bora, vai. Oi? Caralho. Ô, meu Deus. O que que eu pego aqui? Cara, então. Não sabemos. Pega o que você conseguir levar, tá ligado? Ó, eu vou botar uma fogueira aqui, aí eu consigo levar mais coisa. Então, tem uma fogueira também, mas... Tô levando uma fogueira que eu acabei de achar aqui, velho. Achamos aqui. Ó, eu tô levando três placas. É o que eu consigo levar, velho. Tô levando três gasolinas. Tem muita coisa aqui. Nossa senhora, esse bunker aqui é muito bom. Eu tô levando placa também, eu tô levando placa também. Dá pra levar mais uma coisa. Tem peça de arma aqui, tem trap, mano. Tem muita coisa. Leva, leva a engrenagem. Porque a gente não sabe o que que a gente precisa. Bom, agora a gente volta aqui, mano. Vambora, vamo lá pro objetivo ver o que é. E tá tendo nevasa. Não, agora fudeu, porque a gente tem que correr pra casa. Tá neblina do carai, velho. Esse global negócio aí, essa neblina, assim? É. Tem vários. Tem esse, teleporte, tem o do coelhinho. Eu acho que ele... Eu já vi esses de coelhinho assustadão, né? É que todo mundo fica com o mesmo skin. Aham, safados. Mas como é, né? É aqui, é aqui. Não, eu tava olhando, filho. Eu tava apontando pra olhar. Pra ver mais longe. É a brincadeira vadia. Pra estrategia. Cadê o Vandeiro? O que que precisa lá, gente? Eu acho que o Vandeiro é um assassino. Presta atenção, Reache. Meu Deus, fala baixo. Primeiro que você tá estourando mais que a Xuxa. Por que que o Vandeiro é um assassino no argumento? Ele tava com a gente o tempo todo, é? Ele não matou ninguém. O assassino é burro, é novato. Então deve ser o Vandeiro. É Colono e Thiago. Calma, o que que precisa lá no objetivo? Quem que olhou lá? Ó, eu ativei o objetivo lá no Enno e são 12 gasolinas. Eu já tô... Gasolina? Caralho. Por que que você foi, Guilherme? Fui sozinho. Eu trouxe placa, mano. A gente abriu o monta. Meu Deus, não faz isso. Meu Deus, gente. Claro, eles estragaram o VoIP desse jogo, cara. Não, mas não era ruim assim, eles estragaram. Todo mundo tá estourado? Praticamente todo mundo. Eu perguntei pro Gabe aqui, e o Batera tava onde? É, o Batera. O Batera veio depois pra ele. Ah, não. Eu fui lá pra cima lá com o Gabe. Ah, sei. Sozinho. Quem que foi no começo? Sozinho, é. No começo. Eu encontrei com ele na descida. Ele achou o lugar, eu tava descendo com ele depois. Não, mas não fui. Vocês tá tudo muito juntinho. Tá, a gente precisa de gasolina, é certo? Então a gente tem que abrir mais casa, mano. Sim. Ó o Thiago aqui com o Launcher e os... Com o Crossbow e os caralho. É, o Thiago é suspeito. Nem fala comigo. É, o Thiago é e o Batera também. Tô com medo do Batera, mano. O Thiago é, certeza. O Thiago é, né? O Batera também. O Batera é um. O Batera pega aqui, ó. Eu não... É pra fazer o que lá, Gabe? Doze gasosa, doze gasosa. Eu tenho três gasosa, eu tenho três. Três? Nice. Eu tenho engrenagem e placa. Eu tenho engrenagem e placa. Ah, mas vamos ter que abrir coisa no caminho, né? Bom, vamos indo, vamos indo. Vamos abrindo. Dá pra fazer também, né? Com essas frutinhas aqui, mano. Calma aí, eu vou fazer aqui, ó. Boas, eu acho. Mas dá pra ter uma casa aqui, ó. Eu tô demais. Ai! Eu vou fazer gasolina com essas frutinhas aqui. Caralho, japonês. Você que me deu um tapão. Precisa de nove agora, porque o Stolen já tem três. Pô, você tá fazendo o quê? Algo muito produtivo. Hum. Tô trazendo mais uma aqui. Vai faltar mais quatro. Vai faltar mais quatro. Vai faltar, então. Ó, o Thiago não tá aqui de novo, hein? Sumiu, mano. Sumidaço. Sumiu. Tem quantas frutinhas aí já, ao total? Dá pra fazer essas quatro aí, mano? Oito frutinhas a gente faz. Eu tô com duas frutinhas, eu comi as frutinhas. Eu comi as frutinhas, eu comi as frutinhas. Eu tô precisando. Aqui, ó. Aqui tem mais. Ai, urso! Socorro! Me ajuda! Eita, porra. Isso é ataque novo do urso aí. Ah! Calma, calma. Eita, porra. O urso também é da guerra. Pariu. Ele tá quase morto, mano. Ele tá quase morto. Ele tá quase morto. Eu também. Caralho, mano. Matei, matei. Vou rilar, vou rilar. Alguém tem fogueira aí? Bota no chão, please. Mano, não tenho, velho. Mas tem muita carne aqui. Pega carninha, velho. Pra assar lá depois. Ah, botei, botei. Vou pegar, vou pegar. Cadê a profissão? Cadê? Japão. Eu vou comer só, porra. Poder me rir lá. Não vou morrer, né? Não vou. Não dá pra colocar a carne do urso na fogueira? Não. É, isso que eu falo. É, é que esperamos que tenha um dia... Eita. Eita, porra. Tiago de lá em cima, eu falei. Eu falei que era ele. Tá que pariu, né, mano? E tem mais gente. Filho da puta. Eita. 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 Por dois... Por um segundo, velho. Eu tava terminando de usar o healing, cara. Inacreditável. Vai tomar no seu cu. Seu bosta. Seu bosta. Seu lixo. Olha esse teleporte atrasado, mano. Ah, sobrou o quê? Sobrou batera, né? Óbvio que era o Tiago, mano. Toda vez que o Tiago... O Tiago joga da mesma forma sempre. O problema é que... O problema é que não tinha como matar ele agora, ele do nada. Toda vez ele foge, se equipa e volta do nada, matando todo mundo com as armas. Tem ninguém aí? Eu tô aqui. Eu morri. Só eu e você morreu? Colão não morreu? Sim. Não, o Gabe fugiu. Ah, era o Gabe que tava com a gente. Ah, não. Então ainda há esperança. Calma aí. Não tem como estragar o jogo dos caras aqui. O que você acha? Eu não achei. Não, então. O que você pode fazer é... Você tem uns poderzinhos que vai carregando lá embaixo. Aí você pode dar fogueira, comida, vida ou congelar. Depois que tiver carregado o poderzinho. Mas... Demora muito carregar? Demora bastante depois que você usar uma vez. Não, então. Mas qual que é a sacada? Você tem que usar perto quando o estômago estiver perto de um sobrevivente, entendeu? Sabota o gerador do primeiro. Tipo, se ele estiver perto do batera, você congela ele. Porque aí o batera vai se tocar que alguém morreu. Vou botar uma bomba no gerador do último. Exato, exatamente. Mas o que é esse negócio que o Thiago jogou na nós? Ele é um... É um dardo envenenado. Aí a gente fica passando mal. Aí ele é arma de traidor aqui. Quer dizer, não é de traidor, né? Mas vem no crate de traidor. Geralmente. Aí ele pegou e usou em nós. Cusão. Falei que era ele, velho. É, não. Eu também sabia que era ele. Eu não sabia que era o Stolen o outro. Eu tava achando que era o... O Batera, mano. Não, o Stolen metiu bem. O Colô não é bonito. Achei 12 meninos. Eu acho que eu tô no sul, cara. Eu tô muito no sul, velho. O Batera vai sabotar aqui o... Fiquei na casa. Fiquei na placa aqui, não precisa de placa. Fiquei na placa. Fiquei na placa, ficou isso. O problema é que dois estão na casa, viu? Beleza, beleza. O Gabe e o Colô não estão na casa, absoluta. Eu vou rilar o Batera pra ele saber que a gente morreu. Mas não sei se ele sabe. Eu acho que ele sabe. Eles estão fazendo mais gasolina. Eu tô levando... Vou botar a bomba lá e eu preciso de você lá comigo. Você consegue ouvir o rádio deles? Se você usar o TAB ali, você alterna entre os rádios. Eu vou botar mais alguns. Aí você consegue ouvir o rádio dos traidores. Cuidado que embaixo de um negócio amarelo tem uma bomba. Não sei se você consegue ver. Acho que eu consigo ver. Eu consigo ver. Pode deixar. Eles estão vendo. Onde? Tô bem. Fiquei bêbado aqui, tá me vendo? O que o Batera tá fazendo? Não tô entendendo. Mano, eu tô full de tudo. Só a minha vida aqui não tá tão boa. Mas eu vou pegar aqui e eu pego eles. Ele vai matar eles. Ele vai matar eles. Eu acho que eles estão indo lá, velho. Fica perto do objetivo pra gente pegar eles. Vou pegar mais. Porra, caindo uma bomba. Vai tomar no c... Não apareceu. Eu tô ligando a bomba. É a que eu falei. O mundo tá indo outro mundo. Eu acho que o Batera... Eu acho que o Batera é ladrão, cara. Eu tô achando que o Batera é ladrão, velho. O Batera é que tá perdidaço. Eu tô fazendo nada aqui. Botei, agora eu consigo ver a bomba. O que que faz o ladrão? O ladrão é aquele que não tem função. Ele tem que roubar a função de alguém. Beleza. De alguém que morre. Ah, ele pode ser o inúcio. O que tá aqui andando perto de mim? Tem o cara andando perto de mim. Tem alguém que morre. Sim, um pouco embaixo. Você vai no corpo da pessoa e rouba. Tô escutando. Tô escutando. Tá me escutando também? Eu tô batendo uns negócios aqui. Aham. Ah, sabe. Recuperar a vida. Ih, tem um urso aqui comigo. Batera, Batera, Batera. Batera chegou. Batera vai morrer pro Thiago, eu acho. Ele caiu na bomba? Não, não, não. Ele tá correndo. Ah, tentei congelar o Stolen pro urso matar. Não deu. Batera se escondeu. Você botou o primeiro objetivo ou não? Não, não, não. Não fui lá, não. Batera, você tá aqui. Eu sei. Ah, o Gabe e o Colono estavam em comunicação. Eles estão com alguma estratégia lá. Batera aqui, tá perdido aqui. O Batera tá fugindo do Thiago. Eu já devia ter visto que a gente sumiu já, né? Não, sim. Não, o Gabe tava com a gente, pô. O Gabe já contou pro Colono. Ah, é? Agora, o Batera aqui eu não sei o quanto o Batera sabe. Mas eu tenho quase certeza que o Batera é ladrão, porque ele tá tão avulso assim. Ladrão é só ficar na espreita e esperar alguém morrer. É, mais ou menos. Sem dar, né? Isso. Ó, o Batera tá aqui, ó. É, o Colono agora tá mais uma de urso. Mas é bom que ele tá fazendo o Thiago perder tempo pra caralho. Ó, o Batera, pode correr, cadê o C? É uma de urso, mano. Nossa, o que tá acontecendo? Eu tô aqui agora esperando eles, cara. Fugiu. Tava fomeadaço o Thiago, ó. Quase morreu. Se o Batera fosse pra cima, se pá, matava. O Thiago e o Batera tão numa luta eterna aqui, mano. O Batera tá ganhando muito a tempo, velho. O Batera tá aqui comigo, mas eu não consigo bater nele. Se o Colono aqui, o segundo objetivo tá full de trap. Eles não vão conseguir. Opa! Se não era ele, mano. Vem pra cá, pô. Eles tão se tretando, mas não dá pra ver, né? Não dá, é por causa da câmera. O Batera tá escondido atrás da montanha aqui, mas não dá pra saber onde. Se os caras chegarem aqui em dois aqui, eu vou morrer, mano. A não ser que eu levei pela alguma trap, né? Não, na verdade eu não morro não. Eu consigo correr porque eu tenho um negócio de corrida aqui. Eu tenho dois boost aqui. Vou o Batera aqui. Um boost esse. Ah, acho que o Thiago foi embora. Foi, o Thiago foi embora. Eu vi ele, o Stolen chamou ele. Três minas e uma... Só vim fazer uma carne pra te esperar. O Colono e o Gabe estão na casa. Eles estão se equipando pra conseguir ir lá tancar o... Eles sabem que o Colono e que o Stolen estão super armados. Eles estão super equipados aqui na casa e estão indo, ó. Então, eles clafetaram as armas, medkit, e estão levando as gasolinas que faltam. Mas... A essa altura eles já devem ter roubado as gasolinas que a gente botou lá. Não vai ser fácil, não. Eles provavelmente vão perder essa batalha, infelizmente. Eles tinham que ter arma de fogo. Vai ser roubada depois de colocar. Eu tô só com a gasolina. Dá, dá pra ele ir lá e tirar. Não, depois que tá funcionando, não. Depois que consertou, não. Não, mas enquanto num ponto foi consertado, dá. Tá aqui no lado. Aí pode. Foda que tu recebeu um healing, fogo, alguma coisa que deram, alguma coisa. Tá guardando a batera. Ó, tá escutando? Aí, o Batera caiu. Aqui, ó. Vai pro objetivo, vai pro objetivo pra cair na sede. Segue minha voz, segue minha voz, segue minha voz, segue minha voz, segue minha voz. Ah, eu acho que o Batera tava no rádio com eles também. Tava. Não caiu. Ai, acertou. Colono aqui na trap, na trap. Não caiu. Vem, Colono. Vem, Colono. Vem, Colono. Vem, Colono. Nossa, não caiu na bomba o Colono. Vai, Colono. Colono é um monstro. Ele passa em todo lugar. Vai, Colono. Vai, Colono. Caralho, o Colono gibbrou a trap duas vezes, mano. Cara, o Thiago tá muito miado. Se eles fossem no Thiago, eles matavam. Colono tá rodando medkit. Peguei um copo. Ah, que moinho. Me dá um abraço. A Batera e o Gabe estão com o Thiago. Um abraço, cara. Um abraço. Uma coisa, Thiago. Vem, vem, vem. Vamos, Batera. Dá healing. Dá healing pro Batera e pro Gabe. Eu usei o Colono naquela hora. Ah, eles estão comigo. Não usou nada em mim, velho. Não usou nada em mim. Não, eu usei pra congelar, mano. Eu tô fudido, Gabe. Usei pra congelar o Stolen. De vida. Não, esquece o objetivo. Agora não vai dar. Oi, gente, hein. Tô procurando vocês. Foi quase, Colono. Jogaram bem, jogaram bem. Foi quase, foi quase. É que agora o Stolen tá furo. Não vai ter como. Ah, muito lag, velho. Tava muito. GG. Caralho. Eu falei que era o Thiago. O Thiago é um lixo. Eu sei que é o traidor. Quase assim naquela hora. Ele me deu no começo, eu falei que... Mano, foi o mesmo a Traid, mano. Foi o mesmo a Traid. O Russinade é um bom, cara. Que merda, cara. Dois traíra, né? Não, o Gabe só falou. Eu ouvi o Hayashi morrendo, tá ligado? Só que se eu fosse ali, eu ia só morrer também, mano. Não ia ter que ir. Não, eu só fugi, porque eu não ia ter como atacar os dois. Cara, não, eu fiquei procurando o corpo pra pegar. Mano, o Thiago me matou por um segundo. Faltava um segundo pra eu rodar o Magic Kit. Se eu tivesse rodado o Magic Kit, eu não tinha morrido, cara. O Stolen falou que você tava meadando. Só deu um tirão. Falta muito pouco tempo. Eu até entendi o que tinha acontecido e morri. Ah, é que é do nada mesmo. É do nada. É do nada. O Stolen começou a bater. É exato. Melhor foi eu falando. É o Thiago, é o Thiago. O Thiago, é o Thiago.